Boa tarde. Olá, minha filha. Meu nome é Maria Ciseta. Meu nome é Natália. Meu nome é Cade. Estamos aqui hoje no Jornal Paraforte dos Nossos Direitos. Eu e o meu grupo fizemos vários serviços com a população para saber se elas conhecem sobre os seus direitos necessários. A nossa primeira é a Lei de Justiça, a nossa editora de Justiça e a Manoel. Ataxinar por examinar. A Lei de Justiça e a Manoel Você sabe que a Lei de Justiça e a Manoel incide opinar sobre o serviço escolar de seu filho? Não. Não. É... Você sabe que, se eu incidir uma lei, não pode alegar que não sabia disso, que você não fez essa lei? Não sabia? Não. Você acha que, se as crianças aprenderem direito na escola hoje, no futuro elas farão um pouco melhor? Claro. E direito certo. Um direito certo. Um direito direito. Você já ouviu falar que o Código de Justiça e Continuou? Não. Já usou alguma vez? Já. Perfeito. E você conhece e cumpre o Código de Justiça e Continuou? Aqui? Sim. Já levou alguma muda? Não. Não acho nada. Nunca foi suspensa com a madeira? Não. 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 E você conhece e cumpre essa liberdade de pensamento e expressão? Você pode falar e pensar... Ah, que isso aqui agora? É, que? Você acha que isso é importante, nos dias de hoje? Ah, eu vou te falar. É importante em uma parte e em outra não é, sabe? Eu fiquei meio a meio, sabe? Eu tenho que ser importante. Por favor, obrigada. 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 É, através da mansão. Anal imper lama. Como é que antes que after saia aqui em funcione, qualquer parede? O poço четы�hich não säga, hein? É, o povo vão dirigir ao meu lado ali, tanto, que eu nem entarde, eu tenho. Sim, mas eu dirigi agora. Você sabe que a lei garante os direitos de opinar sobre o currículo escolar no domínio? Eu prefiro pular, porque não estive atento. Ah, mas eu conhecia essa lei? Acho que existe. Não, não. Você sabe que sem fingir uma lei não pode alegar os conhecimentos dela, porque só faz o domínio? Não, tem o que aconteceu. Você acha que a lei é uma lei de que a lei garante tem um ensaio para ela experimentar essa escola de bebida? Você conhece os direitos da liberdade? Você tem os direitos da liberdade? Você tem os direitos da sua opinião. Você tem os direitos da sua opinião. Você tem os direitos da sua opinião? É a sua opinião. Especiar a sua opinião. Obrigada. 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 Então, você já ouviu falar do código de defesa do consumidor? Que eu já ouviu, por favor. Já ouviu, por favor. Você já conhece que cumpriu o Código de Trânsito Brasileiro? Sim. E já ouviu no caminho? Já ouviu no caminho? Já ouviu no caminho? Não. Você sabe que a lei garante o seu direito de opinar sobre os currículos cláusicos? Eu não conheço a inteiração. Você sabe que se infligir uma lei, você não pode alegar que estão em frente dela, mas está batendo o jogo? Não. Você acha que se as crianças aprenderem seus direitos na escola seria mais fácil? Eu acho que tem que estar aí com o seu sabido. Eu acho que... Você conhece direitos à liberdade de inspecção dos pensamentos. Acha importante? Cada homem tem direito de manifestar o seu livro de pensamento. Ah, já faço. Então, obrigado por colaborar. Tchau. 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 Obrigado.